E aí galera, beleza? Se liga só, tamo aqui eu e o Iron A gente vai lá fazer a segunda aulinha com o adestrador hoje, tá? A gente já treinou ele, eu e a Vanessa, umas três vezes, duas, três vezes aqui em casa Porém não é igual, né? A gente tem que ter o acompanhamento do Jôner, que é o adestrador Pra deixar o Iron realmente perfeito, né? Eu sinto que o Iron já deu uma melhorada boa, assim, na guarda, no instinto de caça, aliás Mas a gente vai lá fazer a segunda aulinha com ele, lembrando que é só o início do processo E vamos acompanhando o Iron pra ver até onde a gente consegue ir com ele Eu espero que ele saia muito bem, eu sinto que ele já evoluiu, tá? Mas eu vou ver com o Jôner, com o Guaíba, o que ele vai me dizer Beleza? Vou tentar filmar mais um pouquinho pra vocês hoje E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bah, hoje ele deixou a gente muito feliz, muito feliz mesmo e vamos continuar esse projetinho aí pra deixar ele voando. Vou filmar ele um pouquinho pra vocês. Isso aí, Iron. Hoje, Curizão voou hoje. Galera, quem tá curtindo aí o projetinho, quem tá curtindo ver a vida do Iron, a nossa vida com o Iron, curte, comenta, deixa o likezinho aí, tá? Compartilha com os amigos. Forte abraço a todos. Valeu.